Bom dia, Manuela. Bom dia a todos que assistem o programa. A Central de Orientações, ou Central Humanizada de Orientações ao Covid, ela foi criada em 19 de 3, assim que surgiu a pandemia, para que pudéssemos atender e dar agilidade, passar informações à população sobre a Covid-19. Qualquer um pode ligar na Central de Orientações, seja pelo telefone 3267-6123 ou pelo WhatsApp 985-99-0200 e a partir daí obter informações sobre o tratamento da doença. Na Central nós temos 32 técnicos de enfermagem, temos 16 médicos e 16 enfermeiros, com 3 níveis de atendimentos. Primeiro, vai receber a ligação, o técnico de enfermagem faz as orientações, não havendo uma resposta, passa para um segundo nível, que será feita a orientação por um enfermeiro, não havendo uma resposta adequada ou não satisfatória para o usuário, a população, vai para um terceiro nível, que é a orientação com o profissional médico. E a partir daí, esse profissional médico, ele define até qual unidade esse paciente, essa pessoa deve procurar e se deve ficar em casa. Então, todas as orientações são repassadas. Principal objetivo, evitar que essas pessoas procurem as unidades de saúde e acabe contaminando outras pessoas. Agora, é lógico, se essa pessoa estiver apresentando algum sintoma, o médico ou o técnico de enfermagem ou o enfermeiro fará as orientações para que procurem uma unidade de saúde e qual a unidade de saúde deve ser procurada. Hoje, a central, ela já atendeu 28.259 chamadas. E o tempo de duração de cada chamada tem sido, em média, de 6 minutos para cada uma delas. O Silvio, eu imagino que a grande preocupação, eu acho que a iniciativa, ela é muito bacana, ela é muito bem-vinda, justamente, né, para evitar que as pessoas tenham contato ali com o ambiente, tanto aquela pessoa que estiver com suspeita, mas que, na verdade, não esteja com coronavírus, de pegar, e evitar que a pessoa passe para quem estiver lá no local. Mas eu acho que a grande preocupação é a pessoa que está com sintoma, liga, e o fato de não ter essa consulta pessoal, às vezes, esse filtro não ser um filtro que realmente vai levar segurança para aquela pessoa, sabe? Às vezes, a pessoa ter uma orientação e acabar tendo um agravante, um agravamento no quadro, e, enfim, né, porque é uma doença muito perigosa e o vírus que evolui muito rapidamente no organismo. Sim, Manoela, uma das reclamações é justamente essa, né, às vezes, o cidadão, ele liga na central e, na verdade, ele quer passar por uma consulta e ele se sente, né, na obrigação, às vezes, de ir em uma unidade de saúde. É um direito do cidadão, né, ele pode procurar a unidade de saúde sem nenhum problema. Agora, o que nós orientamos, né, e o que nós pedimos realmente é que ele passe de preferência por essa central, pegue as orientações, porque, às vezes, são dúvidas que, para os profissionais de saúde, são dúvidas frequentes e simples, mas, para aquele cidadão, ele pode estar achando que é algo muito grave. E, às vezes, não. Às vezes, ele pode ser orientado a comprar uma determinada medicação, tomar a medicação e, se, a partir daí, não melhorar aquele sintoma, aí, sim, ele desloca em uma unidade de saúde. É um direito do cidadão procurar essa unidade sem nenhum problema. Sim, sim. Então, se o cidadão tiver alguma suspeita, né, se não se sentir seguro, é claro, tem que procurar. E, como a gente disse, esse atendimento, ele é feito por profissionais da área da saúde, que são enfermeiros, também tem médicos, né, no meio da equipe, e pode ser por áudio, telefone, ligação, perdão, e também por mensagem? Por mensagem, todos os dias, né, das 7 às 19 horas e, das 19 às 7 da manhã, é feito remotamente, né, pelo sistema de computador. E, quando 여러분, a gente tem que ver as um, uh, duas vezes, né, do sistema de computador, o tipo 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 de computador. Obrigado.